Música Se o mundo inteiro me pudesse ver Tenho muito pra contar Você me aprendi Na vida a gente tem que entender Eu nasci pra sofrer Igual que o outro vi Mas quem sofre sempre tem que trocar Pelo menos que achar Ação para viver A vida é o último pra esvaliar Ter um sonho todo azul Ação para todo o mar Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar De cedo e aprendi E na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer E quando o outro vi Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos que achar Ação para viver Na vida é o último pra sonhar Ter um sonho todo azul Ação para todo o mar Ação para tudo Ação para viver Ação para viver